Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Douglas Oliveira. Queria começar essa apresentação agradecendo a presença de todos aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o DocMeCapture e como fazer processamento de formulários através do DocMeCapture. Então, durante essa apresentação eu vou mostrar alguns exemplos de como o tipo de documento que a gente processa. Vou falar um pouco sobre qual que é o objetivo principal do DocMeCapture de como montar, como estruturar o design dentro do sistema para a gente conseguir extrair as informações que a gente precisa dos formulários. Aqui na tela vocês estão vendo o meu e-mail e o meu telefone para contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso precisem de alguma informação extra, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E eu vou repassar um pouco sobre a nossa agenda para hoje. Essa apresentação, eu acredito que ela leva em torno de 25 minutos, meia hora, e no final a gente abre para perguntas. Então, como eu falei, eu vou contar um pouco sobre a arquitetura geral do sistema, como criar os perfis de lotes, fazer o processamento desses lotes que a gente criou. Vou abordar um pouco sobre as opções na hora de exportar os documentos e, ao final, a gente abre para as perguntas. Falando um pouco, então, do DocMeCapture. O DocMeCapture é o nosso sistema de digitalização de documentos. O sistema que a gente utiliza, que as empresas têm, a empresa que faz a utilização desse sistema, é uma empresa que quer deixar de fazer a gestão dos documentos através do documento físico, que é digitalizar os seus processos. O sistema oferece não só a digitalização dos documentos, mas também a extração das informações, a extração de dados. Esses dados, eles viram dados, a indexação dos dados, para que virem dados pesquisáveis. E o que isso gera? Isso gera uma automatização dos processos dentro das companhias. Então, você tem um documento físico, você digitaliza, faz a extração dos dados, joga esses documentos ou para uma pasta no seu desktop ou, então, para algum sistema de GED, como é conhecido aí no Brasil, para fazer a busca e, enfim, você otimiza o processo na tua empresa. E o que isso significa? É o fim da gestão de documentos físicos. Então, esse é um sistema voltado para as empresas que querem digitalizar seus documentos, não só pela facilidade que isso oferece dentro da gestão do documento em si, mas também pela segurança. O DocMeCapture é apresentado em duas versões. A gente tem a versão Standalone e a versão Network. Basicamente, a diferença dessas duas versões é que a versão Standalone é uma estação única de trabalho e a versão Network, eu gosto de comparar ela como uma linha de produção. Então, você consegue criar diferentes estações, todas elas conectadas, não precisa necessariamente ser no mesmo local físico, mas você consegue criar uma linha de produção. Então, essa é uma versão mais voltada para os birôs de digitalização, por exemplo. Falando um pouco, eu vou mostrar para vocês agora o sistema em si e entrar um pouco já na parte de criação dos perfis de lote e como a gente processa esses perfis. O DocMeCapture, ele necessariamente precisa estar instalado na máquina do usuário. Ele não tem acesso remoto, ele não tem acesso via web. O acesso é feito através do aplicativo, que é esse aplicativo que vocês podem ver aqui no meu desktop. Eu vou acessar ele, então. O sistema pede que você insira um usuário e senha. E uma vez que eu acessei o sistema, hoje o que a gente vai trabalhar basicamente dentro desses módulos, principalmente é o perfil de lote, como criar esses perfis de lote. Basicamente, aqui é que você monta o layout do documento que você quer trabalhar. Depois a gente trabalha no diretório de lote, que é onde a gente faz o processamento desse lote que foi criado. Então, vou acessar aqui o perfil de lote. Para esse exemplo aqui, eu vou trabalhar com dois tipos de formulários. Deixa eu mostrar aqui. O primeiro formulário que eu vou trabalhar é uma fatura, que esse é um documento que as pessoas já conhecem, que as pessoas estão familiarizadas. Então, o modelo de fatura é este. Então, aqui eu já tenho os documentos digitalizados na minha máquina. Um modelo de fatura simples, que tem ali o número, a data de emissão, qual é o nome do cliente, o valor total da fatura. Tem um código de barra aqui embaixo que a gente também vai extrair a informação dele. O sistema oferece essa possibilidade de extrair essa informação. E o segundo modelo que a gente vai trabalhar é um modelo que é OMR. OMR, que é Optical Mark Recognition. Que isso, esse tipo de modelo é quando você tem esses formulários que eles têm a opção de preenchimento manual. O preenchimento de marca. Você faz uma marca em formulário de múltipla escolha. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Para trabalhar com o primeiro, o que eu fiz? Eu criei um perfil de lote já dentro do sistema. Esse perfil é muito fácil para criar. Você clica em novo, coloca o nome do perfil, e aí ele vai abrir a próxima página que eu vou mostrar para vocês, a próxima tela, que é onde você vai criar os campos que você pretende indexar, definir qual é o tipo de campo. Então, aqui, por exemplo, como a gente vai trabalhar nesse exemplo com uma fatura, eu quero extrair da fatura o número dela, o nome do cliente, qual é o CNPJ, data de fatura e por aí vai. Então, por último, código de barras. Tipo de campo, eu vou enumerando conforme a informação que eu quero retirar. Então, ou é numérico e texto, o nome do cliente pode ser que, às vezes, seja só texto, pode ser que tenha um número, enfim, data, seleciono tudo qual é o tipo de campo que faz mais sentido, e vou agora para os lotes de reconhecimento de zona, que é onde eu vou criar, de fato, o modelo que eu vou trabalhar. Então, aqui, nesse exemplo eu já criei, eu vou só clicar em modificar o modelo para que vocês possam ver qual é o layout que foi montado para esse exemplo em específico. Nesse exemplo aqui, eu já importei, eu já fiz a importação do documento, eu já joguei aqui para dentro desse perfil. Esse é um modelo simples de fatura, no qual, uma vez que eu carreguei o modelo, a importação eu faço através daqui, eu vou criando novas zonas de reconhecimento e vou indicando aonde eu quero extrair a informação, de qual parte que eu quero extrair a informação. Então, por exemplo, texto ou sear é um tipo de reconhecimento que eu só preciso posicionar o campo acima da informação que eu quero retirar. Então, por exemplo, o número de fatura está aqui, selecionei o tipo de reconhecimento como texto ou sear, número da fatura, e posicionei, sempre que eu crio uma nova zona, é gerado um novo campo como esse aqui. Então, esse, eu já criei para o número da fatura, posicionei aqui na parte de cima, e vocês podem ver que quando eu clico, ele já me dá o resultado do número da fatura aqui embaixo. Então, o sistema, ele te oferece diferentes opções de como extrair a informação. Um deles é o texto ou sear que eu acabei de mostrar, o outro é o zona inteligente, como por exemplo, no segundo campo, eu estou extraindo o nome do cliente. Vocês podem ver aqui na fatura que o nome do cliente, esse campo aqui, essa segunda zona, o nome do cliente está logo aqui, logo à frente tem o nome do cliente que eu quero extrair a informação. Então, na zona inteligente, depois que eu criei, eu vou editar, eu coloquei aqui como uma etiqueta, a informação que eu quero buscar, ela está logo depois de nome do cliente, dois pontos, adiciono a etiqueta, e ela já me dá a pré-visualização de qual é o resultado que o sistema está buscando. E, por fim, o último exemplo é o código 128, que é para código de barras. Uma vez que eu cliquei aqui, só preciso posicionar o leitor acima de onde está o código de barras, e o sistema, ele já vai reconhecer essa informação e já vai me dar o resultado. Para criar o perfil do lote, é basicamente isso. Não tem muito segredo. O principal é você saber qual código utilizar na hora de buscar o tipo de informação que você quer. Eu vou sair daqui agora e vou mostrar o diretório de lotes, que é onde eu já criei, já fiz o processamento desses dados. Então, aqui eu já criei esse lote, que é o Webinar Test, mas para criar um novo perfil de lote, eu seleciono através daqui o perfil de lote que eu acabei de criar. Está ok. Aqui, nesse caso, é o Webinar Test. Dou um nome para o lote e um número. E aí, ele já me dá a opção de criar um novo lote aqui. Depois que eu criei, para o benefício dessa apresentação, eu já criei esse lote. Então, ele está aqui no processamento, no módulo de digitalização. Eu vou mostrar para vocês qual é o resultado. Então, aqui, nesse módulo de digitalização. Como a gente faz para carregar... É aqui que a gente carrega todo o lote de documentos para dentro do sistema. Então, existem algumas maneiras diferentes de você jogar um documento dentro do sistema. Nesse caso aqui, eu estou utilizando documentos já digitalizados, que é simples. Basicamente, você clica com o botão direito aqui, tem importação do arquivo, e você seleciona qual é o tipo de arquivo que você quer importar. Então, nesse caso aqui, eu já estou utilizando essas faturas para esse exemplo. Aqui, eu consigo selecionar múltiplos documentos. E uma vez que eu carreguei, ele vai ser apresentado aqui, nessa página. Todos os documentos já ok, já vi que estão ok, estão concluídos. Vou para a próxima etapa. A próxima etapa é o controle de qualidade. E nessa etapa aqui, basicamente, é quando você visualiza os documentos, de como eles foram carregados. Então, aqui eu já sei que está tudo ok, porque os documentos já estão digitalizados. Mas vamos supor que a gente tem uma... que a gente está fazendo a digitalização. Tem uma impressora que está conectada com o nosso computador, e a gente está fazendo a digitalização. Algumas vezes, no momento da digitalização, o documento sai um pouco torto, a configuração sai um pouco atrapalhada. Você consegue corrigir através daqui. Feito isso, a gente vai processar, a gente vai fazer os lotes de reconhecimento, que basicamente é... a gente vai fazer a leitura, vai pedir para o sistema fazer a indexação e fazer a leitura para a extração das informações desses documentos. Então, aqui, ele está processando de uma maneira rápida, porque o volume que a gente tem é relativamente baixo. Mas qual é o resultado que a gente tem? O volume de documentos é relativamente baixo. Mas qual é o resultado que a gente tem? O sistema já traz, então, isso aqui, todos os dados pesquisáveis que a gente selecionou quando a gente criou o perfil do lote. Então, aqui, eu já tenho o número da fatura, tenho o nome do cliente, o CNPJ, e a leitura do valor informado no código de barras. Então, uma vez que eu fiz isso, eu indexo toda a informação. Se tiver algum erro, o sistema vai te indicar. Então, por exemplo, nesse erro aqui, este campo é apenas texto. Isso foi devido ao que eu criei no perfil do lote. Ele reconhece isso aqui como um símbolo. Então, eu tiro isso, vou para a próxima etapa. Então, aqui, eu já sei que ele vai me dar. E aí, uma dúvida que sempre surge é, Douglas, e caso essa informação não tenha sido extraída? Não tem problema. A gente consegue incluir a informação tanto de maneira manual, como, por exemplo, vamos supor que o número da fatura não puxou, é só eu clicar aqui, colocar 35562, indexei, a informação está completa agora. Ou então, ainda existe uma opção, vamos supor, por exemplo, o nome do cliente não veio como resultado. se eu não quiser digitar tudo, se eu não quiser digitar tudo, eu só clico nessa opção de ouciar rápido, em português, seleciono qual a informação que eu quero retirar, aqui já me deu o valor que o sistema reconheceu, clico aqui, e vou para a próxima etapa. então, uma vez que eu indexei todos os documentos, o sistema, ele vai me dar a opção, concluído, vou para a próxima etapa, que é o controle de qualidade de indexação, que isso aqui, basicamente, é um resumo de todos os resultados que o sistema trouxe para a gente. Então, por exemplo, imagina que a gente está trabalhando com um estoque, com um volume de, não sei, 500 documentos. Em vez de você olhar um por um, só naquela etapa anterior, você pode fazer a indexação através daqui também, o controle de qualidade. Então, a gente pode selecionar qual documento que a gente está trabalhando, e se um desses campos não estiver preenchido, você consegue fazer o preenchimento através daqui. O sistema te dá essa opção. Uma vez que a gente fez isso, a gente concluiu essa etapa com a exportação. Para exportar, você pode exportar tanto para um GED, um DMS, ou GED, Gestor Eletrônico de Documentos, como é conhecido aí no Brasil, ou você pode exportar, enfim, para algum arquivo local, algum caminho de rede que você selecione. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma nova pasta, vou falar teste, vamos supor teste, webinar, bom, teste webinar 1. Criei aqui o folder, teste webinar 1, vou selecionar aqui, e aqui eu vou falar armazenamento em pasta, já selecionei uma pasta aqui, que vai ser nomeada com o número da fatura, nome do arquivo também estou utilizando o número da fatura, o tipo de imagem que eu quero processar, o tipo de imagem que eu quero exportar é o PDF, e o sistema te oferece diferentes opções de imagem para você exportar. Nesse caso, vou exportar com o PDF, que é uma das mais utilizadas, e também quero exportar o script, o arquivo CSV. Então, já selecionei, salvo o modelo, e vou concluir a exportação. Então, uma coisa que as pessoas perguntam para mim também, Douglas, aqui imagina que você está, mais uma vez, trabalhando com um lote muito grande, de documentos. O sistema, ele te permite atuar, trabalhar com outros lotes enquanto você está exportando? A resposta é, o sistema, ele não permite mais, a gente tem uma solução para isso, que é você criar, colocar todos os seus batches, os seus lotes, em fila, e aí fazer a exportação uma única vez. Então, eu conheço aqui, a gente tem exemplos de clientes que eles fazem isso toda vez ao final do dia, eles processam todos os documentos que precisam processar, chega no final do dia, faz a exportação, ou, até exemplos de clientes que deixam para exportar tudo no final da semana. Então, você consegue, o sistema, ele te dá essa opção de criar fila para exportação. Uma vez que exportou, vou acessar aqui o meu desktop, só para conferir os resultados. Documentos, então, exportados. e o arquivo CSV disponível com todos os campos já disponíveis, todos os campos para busca já preenchidos. Então, é isso, é bem simples para fazer essa exportação. O sistema, ele te oferece, como eu disse, diferentes opções de como exportar. E agora, eu quero mostrar, apresentar para vocês um outro tipo de formulário, que é o segundo exemplo, de maneira bem rápida e simples, que é um formulário para, por exemplo, questões de múltipla escolha. Então, aqui, o que eu criei? O formulário, deixa eu só mostrar para vocês o exemplo de formulário. Então, é esse, a gente tem um formulário de múltipla escolha, formulário para preenchimento de ser feito através de maneira manual. Então, aqui também, mais uma vez, eu já criei todos os campos em que eu preciso, que eu quero extrair a informação. Já defini qual é o tipo de campo e no lote de zona de reconhecimento, vocês vão ver que tem algumas diferenças. Então, deixa eu mostrar para vocês o modelo que eu criei aqui. O que eu estou utilizando, então, é OMR, que é Optical Mark Recognition, que é para reconhecer essas marcas, essas marcas feitas, a caneta, a lápis. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, uma vez que eu criei, o sistema, como eu já carreguei um modelo e já posicionei esse campo, e já falei que o escritório, ele está nessa estrutura, está dentro dessa informação, quando eu clico em editar, o sistema, ele já mostra para mim quais os campos que ele vai reconhecer o que foi marcado, qual a opção que foi escolhida, e aqui eu já coloquei os rótulos de marca. Então, por exemplo, no primeiro, eu sei que é o escritório de Houston, São Paulo, Panamá e Londres. E assim por diante. Fiz a mesma coisa com o tipo de pagamento, fiz isso também com os documentos que já foram recebidos, já criei o meu modelo, vou sair daqui e vou mostrar para vocês como eu processei através do diretório de lote. Aqui no diretório de lote, deixa eu dar uma olhada. aqui. Aqui já fiz a importação dos documentos, então eu tenho esses documentos já todos salvos em uma pasta, deixa eu mostrar aqui. Todos esses documentos já estão aqui nessa pasta, todos eles já preenchidos. Então, mais uma vez, imagine que isso, na verdade, imagine que você tem um, talvez um consultório no qual você tem esse tipo de formulário que é preenchido à mão pelo paciente. Ou você tem uma, você tem um cliente que ele está numa universidade e ele precisa fazer esse preenchimento também de múltiplas escolhas. Então, você consegue, ele faz isso manual, você digitaliza e joga já para dentro do sistema. Ou pode digitalizar e jogar o arquivo já digitalizado para o sistema ou pode digitalizar diretamente da impressora ou do scanner para dentro do documento.capture. Então, aqui eu já fiz o carregamento dos documentos. A próxima etapa, depois da digitalização, é o controle de qualidade. Como eu disse, mais uma vez, alguns documentos, eles podem sair com uma configuração que não é desejada, então, essa parte ela te oferece a opção para ajustar. Depois que eu passo pelo lote de zona de reconhecimento e o sistema processa, ele vai me trazer a indexação, que são já os valores, os resultados daquilo que eu busquei, daquilo que eu pedi para trazer. Então, por exemplo, o escritório, a gente já vê que está preenchido, qual é o tipo de pagamento. Aqui, a informação, documentos recebidos, ele traz as múltiplas informações. Como a gente já, como foi preenchido nesse documento específico, os quatro tipos de documentos, ele já traz, aqui, a carta assinada, background check, teste e carta de referência. E assim por diante. Me trazendo todas as opções conforme aquilo que eu já tinha processado. o próximo passo é fazer a exportação. Aqui, mais uma vez, você escolhe o destino, você determina se você quer mandar para um GED ou se você quer mandar para uma pasta. Aqui, eu já criei uma pasta nova dentro do meu desktop, chamada novas contratações. Também defini aqui que vai ser sem armazenamento. O nome do arquivo eu estou utilizando o escritório, tipo de imagem em PDF, salvei o modelo, e vou exportar. O resultado, deixa eu cancelar aqui porque eu já havia processado novas contratações. Aqui, ele vai me mostrar os documentos conforme eu já tinha processado, pedi para ele digitalizar, informei qual era o caminho que eu queria salvar esses documentos. e ele já me mostra também o arquivo flat, o CSV, para eu fazer a busca, exportar ele para um Excel e manter aqui já o número do candidato e quais as informações que eu pedi para extrair dentro do formulário que foi preenchido. Então, é isso. O sistema, ele te oferece algumas opções distintas para trabalhar com diferentes tipos de formulários. A maneira que você vai configurar, a maneira que você determina é de acordo com o tipo de formulário que você tem, você vai escolher qual que é a melhor opção. Se a opção é OMR, que é para reconhecimento de marcas, se é OCR, se é código 128, que é para leitura de código de barras. Então, o sistema, de fato, ele te oferece diferentes opções para fazer esse processamento dos formulários. Vamos abrir para perguntas, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir as perguntas aqui que eu estou recebendo através do nosso chat. E, pessoal, esse vídeo está sendo gravado. Se vocês quiserem depois uma cópia, se vocês quiserem acessar para rever essa apresentação, por favor, entrem em contato comigo através do meu e-mail, através do meu telefone, que com o maior prazer eu mando para vocês as informações. Caso tenha alguma outra dúvida também que não surge agora, alguma, enfim, caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar agora pelo nosso chat ou então me mandar posteriormente através do meu e-mail. Já tenho uma pergunta aqui, uma pergunta deixa eu ver aqui, o Fábio, mandou primeiro o Fábio. tem um cliente que quer digitalizar os formulários de aplicações de estudantes. Como o Capture trabalha com esse tipo de arquivo? Fábio, obrigado pela tua pergunta. É o que eu falei, o Capture, ele consegue trabalhar com diferentes tipos de formulários. Depende de como esse formulário está... A única diferença, a única coisa que eu sugiro é estudar primeiro é entender como esse formulário está estruturado, quais informações você precisa retirar e aí tem esses diferentes tipos de mecanismo para retirar. Você pode retirar a informação através do OCR ou você pode retirar se for de múltipla escolha, você pode usar a opção igual a esse modelo que eu mostrei aqui, que é o OMR. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Pedro Freitas. O DocMeCapture tem ferramenta de compressão? Pedro, excelente pergunta. Sim, aqui na parte de exportação a gente consegue ver essa ferramenta, essa ferramenta de compressão, que é logo aqui abaixo do tipo de imagem. Então, o que significa isso para que todos entendam? Ferramenta de compressão é quando você define o tamanho do arquivo que você quer exportar. Qual é o peso, qual é o peso da imagem do documento, do arquivo que você quer exportar? Então, uma pergunta que eu sempre recebo quando a gente fala de compressão é se isso impacta na qualidade do arquivo. E a resposta é sim. Ele impacta quanto maior a qualidade, se você colocar a qualidade máxima, a definição do documento vai ser melhor, porém vai ser um documento mais pesado. então, se você está trabalhando com um estoque muito grande de arquivos, se você está processando muitos arquivos de uma vez só, se você exportar na máxima qualidade ele vai ocupar mais espaço e vai demorar mais para carregar. Então, é por isso que o sistema oferece a possibilidade de você escolher qual o tamanho do arquivo que você quer. Se você quer o tamanho mínimo ou se você quer o tamanho médio, vai de acordo com a necessidade de cada um e isso é uma ferramenta que já está inclusa no sistema, já está inclusa na solução. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é do Ricardo Wilmerhan, espero estar pronunciando o teu nome correto, Ricardo. Ricardo Wilmerhan, é possível exportar esse tipo de formulário usado no segundo exemplo para o doc.mdms? A resposta é sim, você consegue exportar, você consegue exportar não só os documentos, não só os arquivos, mas você também consegue exportar o script, o arquivo CSV, que é esse arquivo em Excel que eu mostrei aqui. Então sim, o sistema oferece sim essa possibilidade. Gente, eu acho que a gente está bem dentro do horário que a gente tinha falado, por hoje é isso, mais uma vez eu quero deixar aberto aqui o convite para vocês enviarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Se precisar de mais informações em relação ao doc.m.capture, estou disponível, fiquem à vontade e espero ver vocês no próximo webinar. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. a todos. Tchau. 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 Obrigado.